Lá na 17 que ela me procura Lá na 17 essa mina me procura Brota com a xeira, cai na pica, pula, pula Brota com a xeira, cai na pica, pula, pula Brota com a xeira, cai na pica, pula, pula Brota com a xeira, cai na pica, pula, pula Brota com a xeira, cai na pica, pula, pula Ela me chama de amor, fica de quarto com a mão na parede Diz que tá com vontade, adoro um adolescente Então toma na tchereca, piroca da lata Então toma do Mandraque, piroca da lata Então toma na tchereca, piroca da lata Então toma na tchereca, piroca da lata Ela me chama de amor, fica de quarto com a mão na parede Ela me chama de amor, fica de quarto com a mão na parede Então toma na tchereca, piroca da lata Esse é o DJ Mandraque, que toca na favela Aqui é o MC Chris, que barulha na favela Que quando escuta essa ela vai jogando a tchereca Jogando a tchereca, ela vai jogando a tchereca Jogando a tchereca, ela vai jogando a tchereca No clube da 17, é ima da febre Jogando a tchereca, ela vai jogando a tchereca DJ Mandraque, 100% original Brota com a tchereca, cai na pica, pula, pula Brota com a tchereca, cai na pica, pula, pula DJ Mandraque, 100% original Ela me chama de amor, fica de quarto com a mão na parede Diz que tá com vontade, adoro um adolescente Então toma na tchereca, piroca da lata Então toma do Mandraque, piroca da lata Então toma na tchereca, piroca da lata Então toma na tchereca, piroca da lata Ela me chama de amor, fica de quarto com a mão na parede Então toma na tchereca, piroca da lata Esse é o DJ Mandraque, que toca na favela Aqui é o MC Cris, que barulha na favela Que quando escutar essa ela vai jogando a tchereca Jogando a tchereca, ela vai jogando a tchereca Jogando a tchereca, ela vai jogando a tchereca No clube da 17, é imã da filha só Jogando a tchereca, ela vai jogando a tchereca E tá... E tá... E tá... A CIDADE NO BRASIL